RIGAMALOOL Ai cara, ai cara, ai cara, ai cara, uau, que incrível! Olá, eu sou o Wario! Seja bem-vindo ao WarioWare! Essa é a minha empresa multibilionária! Wario, ae! É isso mesmo, agora eu tenho uma voz, e eu posso falar palavras reais junto com você, amiguinho! Eita, uau! Você e eu, garotinho, iremos fazer bastante dinheiro! Você e eu? É, você e eu, garotinho, você aí com essa camisa azul e o topete preto! O quê? E que bela coleção de Funko Pops você tem aí, hein? Mãe! Não, 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 pera, não fala pra sua mãe! Mãe, mãe! Não, mãe! Sai de perto do meu bebê! Morre, desgreta! Morre, descreta! Morre, descreta! Morre, descreta! Morre, descreta! Tchau, tchau. Tchau, tchau.